Bora fazer uma aula 100% gratuita e o mais legal de tudo, ao vivo comigo? Então, se você for afim de participar dessa aula, eu vou deixar aqui um link para você entrar no meu grupo VIP, beleza? Neste grupo eu vou marcar a nossa aula e nele também disponibilizar backing track e PDF que foi utilizado na aula, beleza? E de quebra, vou lhe dar um mega desconto no meu novo curso chamado Rock Evolution. O Rock Evolution terá a mesma pegada com aulas ao vivo. Quer saber mais sobre a aula gratuita e também do Rock Evolution? Entre no meu grupo VIP. Valeu meus queridos!